Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro Deirô e está chegando o carnaval, né? E agora, como é tradição dos últimos anos, todo carnaval tem que ter polêmica com a esquerda, né? Não dá nem pra ter mais um carnaval sem gente enchendo o nosso saco, que não pode vestir fantasia X ou fantasia Y, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E a treta da vez é essa aqui, a máscara do Fábio Assunção, né? Pode usar, não pode usar, é de bom tom, é de mau gosto, várias polêmicas. Mas antes da gente entrar nesse assunto, como sempre, eu vou pedir pra você aí se inscrever no canal do MBL, clicar no sininho e se você gosta do nosso movimento, acesse www.mbl.org.br, contribua e ajuda a gente, tá beleza? Bom, antes da gente começar, né? Primeiro de tudo, eu vou ter que fazer um disclaimer aqui. Eu não gosto muito de fazer disclaimer em vídeo, mas esse precisa, né? A dependência química é sim um assunto sério, né? Realmente ele traz sofrimento pra muitas pessoas e pra muitas famílias, né? Isso, assim, não é o que está sendo discutido aqui, tá? Isso é uma coisa, assim, muito séria, mas o que as pessoas precisam entender é que existe uma diferença, e essa diferença que eu vou explicar aqui pra vocês, entre a pessoa, né, do Fábio Assunção e a celebridade do Fábio Assunção e o que essa celebridade representa. Então, a esquerda realmente está enchendo o saco da galera, né? Dos foliões que estão infestando o Brasil com máscaras do Fábio Assunção, que eles reconhecem, né, na figura do Fábio, dados esses diversos escândalos que ele vem se metendo recentemente, como um ícone, né? Um ícone da esborna, como um ícone da folia e nesse momento do carnaval, que é um momento justamente onde as pessoas aí estão mais liberais, né, estão menos presas e querem realmente enfiar o pé na jaca, logicamente, Fábio está virando uma sensação, né? Ele está aí a todo vapor. E aí, a esquerda começou a falar que não, que isso não pode, que isso é um absurdo, é como assim, se você vai fazer, você está fazendo piada com uma doença e não sei o quê. Porque, bom, as pessoas, né, isso que a gente precisa entender aqui, conforme eu falei lá atrás, não estão fazendo piada com a doença, tá? Elas estão fazendo uma piada justamente com esse caráter, né, da pessoa pública do Fábio, que agora foi atribuído a ele, dados os diversos escândalos que ele participou. E é muito interessante que vários perfis de esquerda que estão justamente levantando essa questão moral do Fábio, são perfis que fizeram piadinhas, né, no mesmo sentido, do Aécio Neves, quando foi levantada a suspeita se ele realmente tinha problemas com drogas, né? Vários desses eram, essa esquerda que fez isso justamente, e de maneira hipócrita, é a esquerda que hoje está condenando os folhões, né, que saem por aí com máscaras do Fábio Assunção. E o que a gente precisa entender, que é da natureza da própria celebridade, é que ela é ambivalente, né, as pessoas se tornam célebres, tanto por aquilo que elas têm de melhor, quanto por aquilo que elas têm de pior. Isso sempre foi assim, isso é um debate muito antigo, né, o que torna uma pessoa célebre, o que torna uma pessoa celebridade, é a nossa curiosidade, e a curiosidade humana, ela é atraída por esses dois polos, né, ela é atraída por esses dois extremos, então você tem aí celebridades que são poços de virtude, e você tem outras celebridades que são, realmente, tornam-se celebridades justamente por seus vícios. Pra vocês terem uma ideia de quão velho é esse debate, quão antiga é essa história, né, eu vou ler um trechinho desse livro aqui, A Invenção da Celebridade, que é um livro que conta justamente sobre o começo da Era da Celebridade, que, segundo o autor aqui, começa em 1750, né, e eu vou ler um trechinho de um folhetim que justamente publicava escândalos de celebridade, e como ele justifica, né, esse papel que ele tem dentro da sociedade, de publicar aquilo de pior que as celebridades são capazes de fazer. O folhetim Memórias Secretas, né, do francês, publicou em outubro de 1780 a seguinte justificativa, Trazemos à cena unicamente pessoas já cobertas de ridículo, ou que se vangloriam de seus vícios, e, ao consignar a posteridade, para que ela seja assim instruída, suas loucuras e atrocidades. Não fazemos mais do que servir ao seu desejo extremo, ao que tudo indica, de provocar rumor, de oferecer matéria a conversas, de serem os heróis do dia, em suma, de se tornarem famosos, não importa de que modo e pelo preço for. Então, isso é muito velho, né, desde 1750 nós temos aí veículos de mídia publicando histórias de celebridade, e pessoas, assim, se divertindo, né, com justamente os piores vícios que a natureza humana pode fornecer. E o próprio direito, dentro da nossa jurisprudência, tem esse entendimento, né, que o direito de imagem da celebridade, ele é mais flexível, ele é mais elástico, principalmente se a celebridade, assim como o Fábio Assunção, toma posições políticas, porque aí é entendido que cabe crítica, afinal, criticar, fazer chacota, fazer escárnio com figuras públicas, principalmente as figuras públicas que se manifestam politicamente, é da democracia, é natural do jogo democrático, é natural da livre expressão necessária para a nossa sociedade funcionar da maneira como funciona. E o próprio Fábio Assunção, né, quando ele foi exposto à música, vou virar Fábio Assunção, hoje eu tô loucão, é assim a letra, não, como é que é a letra? Ele reconhece o animus jocandi, ou seja, a intenção de zoeira disso, e não a intenção de ofensa, a partir do momento que o próprio Fábio permite que essa música continue veiculando, ele faz um acordo aí com os autores da canção, para que o dinheiro seja revertido para a caridade. Então, mais um ponto aí na jurisprudência de que está permitido máscara do Fábio Assunção, sim. Então, quando essa gente chata, tipo a Clarice Falcão, vier aí torrar-lhe os bedelhos, né, dizendo que você não pode sair pelo Brasil muito louco com a máscara do Fábio Assunção, faça como o grande Tio Pêssego, que deu essa maravilhosa resposta para ela, dizendo que já pegou três com a máscara do Fábio Assunção. E nesse debate, quem tem razão? Clarice Falcão ou Tio Pêssego? Eu sou time Tio Pêssego, hein? Bom carnaval para vocês, e até a próxima. Inscreva-se no nosso canal youtube.com barra mblivre Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br barra contribua.